Como você é lindo. Olha, eu vou ficar bem feinha do seu lado. Mas mesmo assim não vou desgrudar de você. Meu amor, não podia pelo menos tirar os laços do vestido? Não. São as coisas mais bonitas e combinam com isso aqui e eu gostei muito. Não pede pra eu tirar não, amorzinho. Está bem. Ah, eu já tinha esquecido. Feche os olhos. Feche os olhos. Pode abrir. O que é? É seu anel de casamento. É muito simples. Mas um dia, meu amor... Vou comprar um muito melhor. É amarelinho como ouro. É. É de ouro. Verdade? Ah, meu Deus. Você é meu e eu sou sua. Eu sou sua mulher e você é meu amor. Para tudo sempre. Vamos, meu amor. Lá embaixo tem uma corja de lobos nos esperando. Tem uma o quê? Nada. Vamos. 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 Obrigado. 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 Se me permitem, vamos sair um minutinho porque eu vou terminar agora de apresentar a Maricruz para o pessoal. Prazer, tchau. A Maricruz me ama de todo o coração, Simone. Com toda sua ingenuidade de menina, com sua pureza sem falsidade nem hipocrisia. Não dá para discordar disso. Ela não está comigo pelo dinheiro. Ela não está comigo por interesse. Para que isso, Otávio? Estamos numa festa e não tem por que você ficar desabafando. Me desculpe, Simone. Está querendo ficar bêbado? Fazendo o quê? Conversando. Mas agora está na hora de dançar. Não vai dançar, Otávio? Não estou com vontade. Mas a Maricruz está querendo. Isso já é demais, não é, Lúcia? Tá bom. Não dança com ela se não quiser. Mas tem mais mulheres que homens. Tira uma das moças para dançar com você, então. Sei lá, por exemplo, a Simone. Não, Lúcia. Não sei dançar e também não gosto. Bom, então faz o favor de escolher alguma convidada. Ali tem os casais dançando, mas está faltando homens. Você está tão lindo. O casamento está te fazendo maravilhas, assim como está fazendo a vida na fazenda. Você devia ter visto como estava acabado quando chegou. Você está mais jovem. Onde deixou a Maricruz? Ela está lá perto de onde está o buffet. Está comendo igual a uma garotinha morta de fome. Você me dá medo, Lúcia. Mas isso aí é só o começo do show. Que bom ver vocês. Obrigado por vir. Foi um prazer. Obrigado por nada. Tchau. Otávio. Oi, como é que vai? Vai dançar? Não, não, mas tá indo. Ai, anda, anda, vamos. Vamos. Chegou o momento. Não perca os detalhes, Simone. O que vai fazer, Lúcia? Cadê a morta de fora? Ai, cunhada, cunhadinha, eu já tava te procurando. Ai, dona Lúcia, eu não tô aguentando andar com esses sapatos. São muito bonitos, mas eu não consigo andar com eles. Esquece a porcaria do sapato. Vem, vem, vem. Vem. Tem coisa mais importante. Vem. Olha aquilo lá. Tá vendo o Otávio dançando com aquela mulher? Aquela é uma das mulheres que eu te disse. Ela tá apaixonada pelo Otávio. Tá aproveitando o momento pra se aproximar e conquistar o Otávio. Você vai permitir? Sem vergonha, zanhada. Solta ele. Levanta, oferecida. Vem aqui. Vem cá. Ele não é seu. Maricruz. 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 Para, Maricruz. O que é isso? Para, Maricruz. Calma. Que é isso? Para. Solta, Otávio. Ele não é seu, viu? Ele é meu. Me solta, Otávio. Para, Maricruz. Cala essa boca. Parem, parem com isso. Maricruz. A culpa foi dela. Você sabe, dona Lúcia. Ela tava dançando com o meu marido. Ela tem que achar um praela com o Pessoa, Otávio. Não, Maricruz. A culpa foi de outra pessoa. Vamos. Não. Vamos. Me solta. Vamos. Me solta. Me solta, Otávio. Vamos. Não quero ir. Calma, Maricruz. O que você fez foi a ouvir? Eu quero voltar pra lá. Vamos pro quadro. Eu não quero saber. Tudo bem. Entra. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar ela. Não me solta. Para. Não vai fazer nada. Eu vou dar o que ela merece. Para. Ela é uma assanhada. Eu vou ensinar ela a respeitar o meu marido. Não, senhora. Vem cá. Calma. Calma. Não. Calma. Não, Otávio. Não. Eu vou lá. Não. Não, Maricruz. Para. Calma. Estou mandando-se acalmar. Eu só poderia pedir que nos desculpem. Porque nunca imaginaríamos que a moça fosse tão selvagem, tão mal educada. Tão grosseira. Ai, que vergonha. Onde está a Angela? A levaram pra perto dos pais porque ela teve um ataque de nervos. Ai, coitadinha. Mas quem ia pensar que aquela selvagem ia reagir desse jeito? Vamos, Lucy. Você está muito nervosa. Não, eu só estou muito assustada. É. Fala com todo mundo, tá? Cuida dos convidados, por favor. Tá, tá, tá. Tá, tá. Simone, vem comigo. Vem. Senhores. Nos desculpem pela confusão. Isso é só o começo. De agora em diante, eu vou expor tanto essa morta de fome, Simone. Que o Otávio vai acabar se divorciando dela. Eu sabia que era uma selvagem, mas não capaz de bater em alguém. Aquela mulher não vale nada, é uma assanhada. Cala a boca, Maricruz. Se você gosta dela, por que se casou comigo, hein? É a pergunta que estou me fazendo. Por que me casei com você? Que se vai o de tua vida, que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal. E que mal.